Obrigado, Arthur. Entra aqui, e agora não tem um outro que tu. Não dá pra cá, hoje. Posso dar uma obra aqui e bota. Ata pra mim. Estamos online? Cadê? Tu online? Eu não tô lá. Tá. Tô online já? Apareceu? Eu não tô enxergando aqui. Tá me vendo aí? Tô. E aí, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui nos preparativos pra começar a nossa live. Se eu tô no topo de pano, a gente tá tranquilo, mas tá gravando. Tu quiser colocar aqui, descontar aqui? Descontar aqui? Vamos enxergar. O que você quer? É, tu compra isso aí e me joga lá no... Dá um WhatsApp, dá um WhatsApp aí. Vou botar um WhatsApp. É isso aí, ó. Pra quem tá online, eu vou mandar agora no grupo o... A página aqui, né? A página da... Da... Da live. Mandar agora. Cadê? Cadê? Ok, já vou levar aqui. Cadê o número 2? Vamos lá. Cadê o número 1 aqui do 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 também? É um pouco isso. Fimio, apaga aí a live para o... Apaga aí o que cabe aí. Apaga aí o que cabe botar. Apaga aí o que cabe botar. O que é a live? Apaga a live. Consiga isso aqui? WCM. Vou aqui só preparar meu retorno aqui. WCM. Apaga assim? Pronto, só para entrar pela página. Pronto. Pronto. Beleza. Já fiz a aula. Vamos lá. E aí, pessoal? Boa noite, boa noite. Todo mundo online aí? Certinho? Deixa eu ver aqui se eu estou legal, né? Cabelo. Tá legal, tá legal. Muito bom, muito bom. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada. Já tem um 20h, não é? Beleza, vamos começar, né pessoal? quem não chegou consegue assistir quando tiver na gravação então vamos respeitar o pessoal aqui do horário peço desculpas pela questão do horário a gente ia fazer de 7 horas e aí acabou fazendo agora as 8 horas como eu disse pra vocês eu tive um compromisso inadiável com o cliente e aí mas aqui tá na mão, estamos aqui pra tirar todas as dúvidas e falar sobre dar um ser muito descomplicado vamos aproveitar esse momento espero que vocês estejam em casa bem confortáveis tranquilos e aí focados e aí assistindo lembrando que quem tiver dúvidas, coloca aqui coloca lá nos comentários que no final do treinamento eu vou tirar dúvidas de vocês, beleza? certinho? deixa eu só tirar aqui meu celular do wi-fi daqui deixa eu tentar aumentar o volume tá baixo tá tranquilo eu vou falar mais alto vamos embora vamos embora tá tranquilo? tá o áudio? tá bom aí? pessoal aqui tá em casa o áudio tá bom? dá aí o feedback aí se o áudio tá bom tá trabalhando com melhoria contínua, né? tá na visão maior aí hoje vamos embora tá melhor aí? o feedback tem o feedback? tá bom o áudio? então vamos começar, né? estamos hoje aqui no nosso quarto dia do WCM Descomplicado vamos finalizar aí o conceito, né? vamos fechar aí o ciclo aí de pensamento a gente já aprendeu de onde veio o WCM, né? a gente entendeu aí como é essa mudança de cultura e aí na aula passada a gente falou sobre pilares gerenciais e pilares técnicos e hoje a gente vai falar sobre implementação como é implementado com algumas algumas formas básicas de implementação do WCM e aí tem uma coisa especial pra vocês eu vou falar o grande segredo do WCM, tá? e aí também vamos fazer vou fazer uma uma um trabalho que realmente agregue valor a vocês e fazer que qualquer informação fique na mente, né? travada espero que o material vocês tenham gostado do material a gente tá fazendo o material com muito carinho e os PDF aproveitem pra tirar dúvida hoje foi um dia todinho o pessoal tirando dúvida perguntando sobre o WCM Descomplicado perguntando sobre cursos perguntando sobre sobre cursos online várias coisas mas aí o foco da gente é essas lives é esse trabalho que a gente tá fazendo hoje aqui, tá? tá tranquilo aí, gente? tá travando? tá não, né? tá travando só o livro, mas beleza então vamos embora, né? vamos começar hoje tá mais claro aqui pra vocês verem, né? a casa do WCM os 10 pilares gerenciais e os 10 pilares técnicos a gente falou isso nesses 4 dias falando sobre esses 10 pilares gerenciais esses 10 pilares já entrou na mente de vocês vocês já entenderam como o WCM ele pode influenciar, né? dentro de uma organização vocês estão vendo aqui vocês entenderam a obrigação do plant manager ou da diretoria ou da gestão pra manter o WCM vivo dentro da fábrica então os pilares gerenciais eles vão sustentar então essa foto aqui ela tá perfeita porque realmente ele sustenta os pilares técnicos então as pontuações que vem dos pilares técnicos que influenciam nas pontuações dos pilares gerenciais então são 50 pontos aqui e 50 pontos aqui mas todo mundo sabe que sabe desde ontem, né? que são 13 pilares gerenciais gerenciais não, desculpa 3 pilares técnicos porque 3 6 pilares eles dividem nós então são 13 pilares técnicos ao todo e aí a gente falou sobre cada um eu vou só fazer um overview rápido aqui pra quem não tá lembrado quem perdeu a aula de ontem e quem se esqueceu então vamos dar uma focada aqui sobre dar uma passada um overview sobre os pilares técnicos primeiro pilar segurança segurança em primeiro lugar foca naquelas atividades que são de aspectos aspectos que tenham atos inseguros esses dois tipos de aspectos o ato inseguro e a condição insegura então a empresa ela vai focar muito o grado de segurança ela vai focar muito em eliminar primeiro as condições inseguras da fábrica e depois os atos inseguros também falamos ontem sobre o desdobramento de custo pilar mais importante que hoje ele vai ser falado novamente porque esse pilar ele é a base do WCM ele é a base de toda estratégia como hoje a gente vai falar muito da estratégia de implantação tem muito a ver com o pilar de desdobramento de custos melhoria contínua FI é o pilar que vai focar nas ferramentas é o pilar que vai mostrar quais são as ferramentas pra atacar essas perdas que foram encontradas pelo pilar de costo de deployment atividades autônomas que lá dentro de atividades autônomas aqui ó tá WO e tá AM o AM é aquele pilar que vai transformar o colaborador né fazer o operador ser dono da máquina a gente falou muito disso ontem sobre rota CUR sobre o operador cuidar o operador limpar o operador checar a máquina pra assim ele conseguir ajudar o pessoal de PM a trabalhar com primitiva e preditiva o pilar de WO é o operador ser dono do posto de trabalho mesmo né por si só então é trabalhar com 5S trabalhar com análise de ergonomia trabalhar com balanceamento de linha vai trabalhar com várias coisas e aí depois o pilar de PM o pilar de PM vai trabalhar com SMED vai trabalhar com setup rápido né que é praticamente a mesma coisa vai trabalhar também com é trabalhar com preditivas já que a máquina tá sendo bem cuidada pelo pessoal de AM o pessoal de PM tem mais oportunidade de fazer trabalhos para melhoria da máquina para que as máquinas sejam mais eficientes eles vão trabalhar e melhorar o OEE da máquina que é a eficiência global da máquina né falamos um pouco sobre isso OEE é eficiência global e controle de qualidade controle de qualidade vai trabalhar com todas as ferramentas que a gente já conhece Shikawa Quality Gate Matriz QA Network classificação de operadores o pilar de qualidade é um pilar também altamente importante no chão de fábrica qualidade é a sustentabilidade da fábrica em todo o seu processo logístico-produtivo Logística a logística ela é a alma do processo ela vai fazer tudo aquilo que não agrega valor e eu falei ontem que a logística ela é o pilar que melhor tem oportunidade de crescer de melhorar porque tem muita movimentação muita muito e muita muita muito transporte de material então esse pilar ele é muito bom para se trabalhar é um pilar fantástico é um pilar que tem muita muita ferramenta então vai trabalhar com o Spaghetti Chart que também trabalhou no W1 trabalha também aqui na logística vocês vão trabalhar com o Milk Ram vão trabalhar com várias ferramentas de logística para melhorar até na parte de também desmede a logística ela entra no setup rápido para ajudar o pessoal do IPM o pessoal do logística também está envolvido então é muito bacana esse pilar gestão preventiva de produtos e gestão preventiva de materiais de equipamentos desculpa gestão preventiva de equipamentos e gestão preventiva de produtos gestão preventiva de equipamento a gente viu que ele vai trabalhar com várias ferramentas para melhorar o ciclo de gastos da máquina então da compra da máquina até o teu ciclo de vida dentro da fábrica e quanto tempo ela vai durar ele vai trabalhar muito com isso e melhorar a máquina melhorar as máquinas as novas máquinas nesse pilar ele vai focar nisso e o de produto ele vai trabalhar com o projeto para sempre melhorar aquele produto de acordo com a avaliação do cliente a gente viu isso que a voz do cliente é uma das vozes muito importantes que tem lá no pilar de gestão preventiva de produto desenvolvimento de pessoa a gente viu que trabalha com o TW TTP é um pilar que vai trabalhar com interação com todos os pilares matriz de competência radar chart então esse pilar ele vai ser focado na gestão das pessoas normalmente no step 4 dos pilares de gestão de fábrica é que o pilar de PD começa a entrar com as ferramentas deles oficialmente ajudando para fazer com que os colaboradores evoluam para fazer a sustentabilidade dos pilares dentro da fábrica então o pilar de PD ele está diretamente está diretamente focado na evolução das pessoas dentro da fábrica beleza? e meio ambiente e energia meio ambiente é tudo que está se falando no momento então o meio ambiente a industrialização está diretamente ligada a essa degradação do meio ambiente êxodo do rural o consumo dentro das grandes metrópoles muito maior devido à industrialização então hoje dentro das fábricas principalmente que trabalham com WCM o foco é muito em energia renovável trabalhar com sustentabilidade e aí dentro do pilar de meio ambiente tinha o pilar de energia eu falei isso aí que ele saiu e ganhou o pilar só para ele e o pilar de energia ele vai focar muito num projeto um projeto de energia sustentável e aí eu comentei aquele projeto de pessoal de TI de desligar os computadores quando a gente tem esse projeto de desligar os computadores isso aí entra como um dos projetos simples e que tem um bom retorno de energia então esses pilares eles vão se complementando vão trabalhar com os sete passos tá? eles vão trabalhar com os sete passos todos esses pilares aqui tem sete passos que são os sete passos da excelência eu digo muito que as pessoas às vezes me encontram na rua ou no trabalho e perguntam ó Diego eu já trabalho com segurança eu conheço muito sobre segurança eu tenho graduações pós-graduações é bacana mas o que o WCM tem a mais para me ensinar? ó o WCM tem para ensinar como implantar os sete passos então tudo que você sabe você introduz dentro de um pilar desse e aprende a usar ele nos sete passos da excelência Diego é perfeito se você usar corrigor é perfeito agora a realidade é perfeita? não a realidade não é porque aí entra pessoas e onde entram as pessoas existem os perfis comportamentais que é de você ter que tomar muito cuidado e aí o pilar de IPD ele vai ajudar muito isso e ver quais são o perfil comportamental da fábrica qual tipo de pessoa que eu vou ter que colocar em cada pilar isso é muito importante isso faz parte da estratégia do WCM é uma das estratégias mais importantes e aí o próximo slide eu vou explicar o porquê disso pensando no pilar de segurança o pilar de segurança ele vai direcionar direcionar para as perdas e aí vai ter a priorização resultado e o método o pilar de FI é que ele vai focar com a parte de método e junto com o pilar de desenvolvimento de pessoas para atacar as piores perdas então essa aqui é uma estratégia padrão de abordagem do WCM focada no pilar de segurança se a gente for pensar no pilar de qualidade é a mesma situação pessoal o pilar de qualidade vai direcionar para as perdas de qualidade onde o FI vai definir a metodologia que vai ser atacada e o PD vai desenvolver o time para atacar essa perda entendam que é uma estratégia padrão quando eu falo aqui eu estou falando daquelas matrizes SQP segurança qualidade para atividade só voltando um pouquinho aqui falando de segurança e a segurança é a mesma história segurança mostra as perdas FI mostra as ferramentas e o PD mostra quem são as pessoas e essa é o segredo esse aqui é o padrão de implantação do WCM não tem outra se não for por esse padrão aí o rigor você tem que entender como priorizar ver qual é o mérito para atacar o resultado e aí todo mundo pensando nas maiores perdas controle de qualidade é a mesma coisa e aí o costo de deployment que o costo de deployment ele vai mostrar ele vai mensurar as perdas lembra que ele mensura as perdas que é o desdobramento de custo e aí ele vai focar nas maiores perdas o FI vai mostrar a metodologia para os pilares vai dizer pilar WO as ferramentas que vocês vão ter que usar aqui o método que você vai usar é esse aqui PD informa se existe alguém dentro dessa fábrica com essas competências PD fala não tem alguém com essa competência um exemplo fazer um balanceamento de linha o costo de deployment viu lá que as linhas são muito desbalanceadas então existe uma perda de balanceamento de linha muito grande e aí o pessoal de FI vai ver que existe a ferramenta de balanceamento de linha e vai entender tem alguém vai fazer a pergunta tem alguém aqui na fábrica que saiba fazer balanceamento de linha se tiver bacana e aí o pessoal de PD se não tiver o pessoal de PD tem duas opções normalmente para mim são duas mas pode ser que tenha mais mas eu vejo muito duas opções que é procurar alguém que tenha dentro da fábrica então eu vou ver se tem alguém que saiba aquela ferramenta dentro da fábrica ou trazer alguém de fora para treinar as pessoas dentro da fábrica porque se eu já apontei minha perda eu já disse eu tenho minha perda o FI já disse olha aqui qual é a ferramenta que eu preciso que ataque com essa daqui para não perder tempo e o PD ele não acha a pessoa ele vai ter que puxar alguém de fora e é o que normalmente acontece em algumas empresas vem gente de fora para ensinar ferramentas por exemplo eu já recebi visitas de profissionais para ensinar a fazer o SMED e aí para ensinar as pessoas a fazer o setup rápido de uma forma padronizada através de uma ferramenta que é o SMED e aí o PD ele tem essas duas opções ou ele vai arrumar uma pessoa ou ele vai procurar dentro da fábrica porque aí quando o PD ele conseguir desenvolver as pessoas aquelas pessoas que estão naquele treinamento eles vão ser os difusores eles vão ser os difusores dessa ferramenta e aí toda vez que tiver algum treinamento para difundir essa ferramenta escalonar essa ferramenta o pessoal de de PD vai sempre dizer ó tenho essas pessoas que participaram do treinamento e eles aplicaram eles fizeram o LUT né learn aprender use usar teach ensinar e agora estão inspecionando então normalmente tem que passar por esses quatro passos porque aí você vai ser nível 5 do PD que você pode treinar pessoas são do nível 1 ao 5 então o 1 não conhece o 2 conhece mas não aplica o 3 aplica mas precisa de ajuda o 4 aplica sozinho e o 5 aplica e ensina então a ideia do PD é formar no mínimo uma pessoa dessa dentro da fábrica um cara que aplique e ensina porque esse cara vai ser o difusor e quando esse cara começar a fazer as LUTs dele learn use teach expect quando fizer esses quatro passos ele já vai ter outro difusor porque a LUT é um ciclo tá então quando eu tô no meu ensinamento alguém tá aprendendo quando eu tô na minha inspeção alguém tá aplicando e aí automaticamente esse cara vai fazer a mesma coisa quando ele for ensinar pra alguém alguém vai tá aprendendo quando alguém for aplicar ele tá inspecionando então a LUT é um ciclo tá é um ciclo interminável que aí vai depender muito da estratégia do Pilar e da estratégia do PD porque isso tudo é padronizado não é na loucura e vamos implantar vamos ensinar a todo mundo nem todo mundo vai comprar ideia não adianta eu fazer um treinamento de SMED pra um cara que nem trabalha na manutenção ele nem chega perto das máquinas então tem que fazer um treinamento muito focado para profissionais que trabalham com aquelas ferramentas então se o cara é de produção ensina ele a balancear a linha ensina ele a fazer Yamazumi ensina ele a fazer análise de ergonomia variação de processos Six Sigma então temos que ensinar esse tipo de trabalho para o pessoal de produção se o cara for de qualidade ensina ele em Chicago ensina ele Quality Gate ensina ele matriz que é a Network classificação de operadores Occurrence Release então você vai ter que ensinar as ferramentas focadas em cada pilar e esse Cost Deployment aqui é a base e ele sempre pensa em priorizar o método e o resultado sempre foco no resultado foco onde a gente vai chegar isso é muito importante no WCM é você visualizar onde você quer chegar isso que é muito bacana no WCM que é através daquele Root Map que eu falei ontem tem um Root Map você mostra normalmente a pessoa faz de 5 anos 2 para trás onde está e 2 para frente aí você pode perguntar Diego e se uma empresa está implantada agora só tem os 2 para frente não tem como olhar 2 para trás que não existe mas aí quando você está com 2 anos de implantação você consegue ver de onde você veio é muito aquela história eu tive um gestor que ele falava de onde eu vim eu consigo ver de binóculo mas aonde eu quero chegar dá para ver de luneta então é mostrando aqui que de onde eu vim já está longe mas onde eu quero chegar está mais longe ainda porque o WCM ele é infinito é uma melhoria contínua como é infinito se eu consigo chegar aos 100 pontos tenho certeza que quando alguma empresa chegar aos 100 pontos vai existir mais critérios mais rigor para esses pontos caírem para eles tentarem de novo ser pontos porque realmente a excelência é a mudança do processo então é muito contínuo o WCM é muito vivo por isso que eu digo que o WCM é muito vivência se você para de trabalhar com o WCM se você para de conviver com o WCM você vai ficando no meio do caminho você meio que fica perdido é igual a tecnologia se você não troca seu celular você vai ficar fora da tecnologia e aí com 6 anos sem trocar o celular você não sabe de nada que está acontecendo nos celulares mais novos WCM eu comparo muito para celular é isso todo ano tem uma regra nova todo ano tem um procedimento novo todo ano tem uma melhoria nova todo ano tem mudanças para ficar mais rigoroso então tem oportunidade de ficar mais rigoroso vamos deixar ele mais rigoroso então isso é que deixa o WCM vivo então tem que atuar não adianta aprendi e não atuei não adianta não adianta vai se perder vai ficar no meio do caminho e aí WCM é muito de experiência mesmo toda experiência todo bate-papo que tem você acaba aprendendo coisa nova no dia desse eu fui lá no polo industrial da Jeep e eu tive um papo bati um papo com algumas pessoas de WCM lá e aprendi bastante coisas caramba isso aqui eu tenho uma visão diferente isso aqui é assim é assim e isso me ajuda a passar para vocês de forma gratuita como eu estou passando aqui agora e aí isso aqui é muito importante a gente focar porque são as matrizes eu falei ontem mas eu vou falar novamente eu tenho que bater nessa tecla para que vocês saibam que para iniciar o WCM a estratégia do WCM começa com o pessoal de CD e aí através das matrizes e através dos apontamentos dos pilares de chão de fábrica eu vou conseguir mensurar pessoal eu entendo quando eu falo mensurar porque não tem como não tem como melhorar o que se não se mensura o que não se mede o que eu não consigo medir eu não consigo melhorar eu vou comparar com o que eu gosto de dar muito um exemplo normalmente quando você está gripado no outro dia do trabalho você chega lá o pessoal pergunta muito a você o que é que o pessoal pergunta e aí Diego melhorou e o que é que você o que é que você responde melhorei mas será que você melhorou ou você restaurou a sua condição de base se você melhorou é só se você for um cara que só vive doente o meu normal é doente então eu melhorei mas normalmente não nós somos pessoas saudáveis e temos que elas durante nossa vida que são as doenças ou a gripe uma gripe simples e aí essa gripe ela não é comparativa então quando a pessoa pergunta melhorou ela está comparando com o seu lado ruim com o seu momento ruim mas na verdade se ela fosse comparar a certa ela ia falar e aí Diego restaurou a sua condição de base é meio chato o pessoal perguntar isso é bem difícil alguém lhe perguntar isso mas o certo deveria ser isso e aí Diego restaurou a sua condição de base por quê? porque ele sabe que eu sou um cara saudável ele sabe que eu não sou eu não tenho gripe todo dia eu tenho gripe uma vez no ano por exemplo então não é melhorou e aí voltou ao que tu era a realidade é essa por quê? eles tiveram eles tem um tipo de comparação a comparação deles é sempre com a doença então quando a gente está doente as pessoas tendem a comparar com a doença então e aí melhorou? não quer dizer que está errado mas para dentro do processo isso está errado porque a gente sempre tem que pensar em que melhoria é melhoria restauração de condição de base é restauração de condição de base mas para você que ainda tem dúvida o que é restauração de condição de base é simplesmente uma parede eu tenho uma parede suja é um exemplo é um exemplo não é que restauração de condição de base não é uma parede não o exemplo da parede você pinta a parede do seu apartamento e aí depois de 5 anos você vai repintá-la porque ela está cheia de mancha a criança arriscou já pegou grude já pegou tudo e aí você vai pintar com ela da mesma cor aí quando você termina faz caramba melhorou não melhorou na verdade você restauração de base porque ela era desse jeito dentro da fábrica é a mesma coisa então o piloto CD ele vai focar muito nisso porque você tem que saber quais são suas perdas você tem que saber qual é o seu atual você tem que saber como é que você está agora para saber onde você quer chegar e se você não tem os apontamentos corretos que no começo é normal é normal que as pessoas não tenham os apontamentos só para você ter noção eu já vi situações que até eu presenciei que aconteceu comigo do lado de perguntar quando estava implantando o WCM e aí o que é que tu tem da anotação e eu não ter nada e aí eu teve que sentar com o pessoal do CD para criar as perdas possíveis perdas que tinha dentro do meu processo então isso é muito normal acontecer dentro do WCM o cara do CD ele chamar você do chão de fábrica e ele perguntar quais são suas perdas para a gente começar a anotar aqui para a gente começar a medir para você começar a apontar porque eu preciso criar minhas matrizes e minhas matrizes eu só vou conseguir fazê-las quando eu tiver apontamento quando eu tiver algum tipo de apontamento se não tiver apontamento não rola beleza? isso é assim aqui só para abrir e aí pessoal isso é live meu live é assim mesmo se fosse gravado eu cortava e aí ó matriz A que são as perdas a gente vai qualificar as perdas em três fases se ela é grave mais ou menos ou se ela é uma perda menos verde, vermelho e amarelo para vocês entenderem mais ou menos depois a matriz B vai identificar o que é causar e resultante falei isso ontem onde causa e onde ela vai resultar matriz C que é a valorização das perdas que é essa que é a importante que é a matriz que vai tocar o WCM que ela vai gerar uma parede que eu vou jogar aqui no próximo slide vocês vão entender esse parede eu vou colocar algumas perdas aqui para ficar bem claro para vocês depois aqui a matriz D que é a definição do método pessoal do FI que vai ajudar nessa matriz matriz D a matriz E que é a dos projetos e aí para ver o custo benefício você vai entender se esse projeto que você vai dar qual é o custo de implantar ele e qual é o benefício que ele vai trazer para a empresa matriz F que é o plano de ações para o projeto que está aqui na matriz C normalmente a matriz E ela usa como base para F e usa para G também porque aqui você vai ver os planos de ações e aqui você vai ver o time budget lembra que eu falei do orçamento se o meu projeto ficar dando valorização durante o ano ele entra no orçamento do último ano no final do ano para o próximo ano e aí a matriz C que a gente chama do giro do costo de deployment que é isso aqui o giro do costo de deployment ele é feito de 6 em 6 meses toda auditoria a gente aponta para uma linha diferente lembrando que aquela modelo ela é modelo para sempre dependendo da estratégia da empresa ela pode mudar mas normalmente as áreas que são delimitadas como A A B e C elas ficam propagando durante muito tempo até que a a evolução da planta seja muito maior e aí por estratégia defina criar outra área modelo coisa que eu só vi uma vez acontecendo mas normalmente eles mantêm a área modelo e aí esse paleta é muito bacana para vocês entenderem aqui está em milhões exemplando e aqui está exemplificando e aqui eu estou mostrando que NVA que são atividades que não agregam valor que normalmente dentro das fábricas são as piores perdas é 57 milhões de reais está vendo de atividades que não agregam valor só o CD consegue fazer isso e aí você tem que mostrar os apontamentos para eles e aí depois a segunda perda está defeito de qualidade então já é uma coisa do pilar de qualidade o primeiro ali já foi defeito de qualidade a terceira perda quebra de máquina aí já é do pessoal de IPM olha aí está tudo junto tá e aí micro paradas que aí já é do pilar de PM desdobra desbalanceamento de linha EM aqui está vendo desbalanceamento de linha WO desculpa WO entra no desbalanceamento de linha perdas de energia pilar de energia refugio troca de ferramenta então eles medem aí ó setup troca de ferramenta então entra muito aqui pro pilar de PM também junto com a EM tryout e ajustes manutenção autônoma e perdas ambientais então Diego só existe essas perdas não pessoal existe centenas não vou dizer milhares mas existe centenas de perdas um pareto real de uma fábrica muito grande ele vai ser gigante porque daqui vai acontecer uma estratificação dessas perdas aí eu vou dar um exemplo o que é essa estratificação do que é que eu estou falando eu vou dar um exemplo aqui do NVA porque eu estou aqui em 57 milhões mas onde que eu vou atacar Diego aí vai entrar a historinha de as linhas e os apontamentos de cada linha que foi feita então ó NVA eu trouxe pra cá como a pior perda beleza cost deployment mostrou agora eu trouxe aqui pra NVA beleza a pior perda e aí eu estratifiquei essa pior perda eu estou mostrando aqui que a linha 1 é a pior perda e aí eu estratificando mais ainda eu consigo enxergar qual é o posto de trabalho que tem a maior perda dessa linha 1 eu mostro todos os postos de trabalho da linha 1 mas eu consigo identificar qual é o pior veja o nível de estratificação tá e aí ó se eu quiser estratificar qual é a operação do PDT 4 eu consigo estratificar a operação 102 é a pior operação é a pior operação é onde tem mais parte que não agrega valor mas Diego como é que vocês conseguem mensurar esse NVA lembra que eu falei na aula passada estudo de tempo estudo de movimentos e cronoanálise então se eu tenho todos os estudos de movimento de todos os postos de trabalho eu consigo chegar nesse nível de detalhe a estratificação é feita dessa forma no normal pessoal eu não chego a esse nível de detalhe não o que é que eu faço eu chego aqui qual é a pior linha é essa aqui aí eu foco nos PDTs nos postos de trabalho beleza que eu não chego a atividade não porque quando você vai analisar as atividades você já consegue identificar na verdade aqui no PDT você já vai conseguir eliminar muita coisa então eu não chego esse nível de detalhe aqui pra mim já tá suficiente já consegue fazer um trabalho muito bom mas quando você chega lá pro Steps de WO que vai trabalhar com micro movimentos isso aqui é bacana aí você vai começar a eliminar coisa pequenininha aí que só enxerga só enxerga quando você chegar nesse pilar tá lá no seu espaço pra você trabalhar com o uso de duas mãos você vai ver uma você começa a enxergar a perda e dizer caramba o cara só usa uma mão se o cara usar as duas mãos será que ele fica mais rápido e aí você tem que treinar o cara com a mão que ele não escreve veja como é como é incrível e aí o passo a passo do WO você vai te seguir nessa excelência mas todo mundo entendeu né como essa estratificação estratificação vem através do apontamento é através do apontamento que o WCM vai se transformando é bacana demais né pessoal é uma coisa incrível porque através dessa desse pareto aqui ó pra quem não lembra de pareto pareto é sempre um gráfico que é do maior pro menor então através desse pareto eu consigo enxergar a minha fábrica as perdas da minha fábrica quem aqui dentro da sua fábrica já enxerga dessa forma se enxerga que bom então vocês estão trabalhando com ferramentas LIM deve ter alguma metodologia LIM aí sendo usada se já tá trabalhando dessa forma aqui porque essa pessoal não pode ser a melhor forma mas é a mais eficiente que tem então você gerar o pareto mostrar qual é sua pior perda lembrando que ó tem perda aqui que eu vou nem focar apesar que aqui a perda de ambientais já tem um pilar que vai segurar nele então vai acabar sendo atacada mas eu sempre foco na minha pior perda porque a empresa ela não tem braço e ela não vai investir pra atacar tudo muitas vezes pra algumas pernas tem que investir dinheiro então imagine você dentro da sua empresa enxergar dessa forma será que segunda-feira vocês vão conseguir chegar dentro da empresa de vocês e enxergar dessa forma mas aí me dá um pareto aí perguntar a qualquer pessoal, o gerente é o plant manager se você tiver acesso claro cadê o pareto tem um pareto aí das perdas a gente sabe onde a gente mais perde tá claro pra fábrica as nossas perdas porque quando você implanta e você cria essa estratégia de implantação do WCM de forma escalonada e de forma sistêmica você vai chegar nesse resultado aqui e vê que bacana você realmente dizer não, eu sei qual é a minha maior perda minha maior perda é NVA defeito de qualidade e quebra de máquina minhas três piores e aí é onde que eu vou atacar aí é que eu vou atacar elas porque eu vou direcionar pra onde que eu tô perdendo mais de dinheiro então reforçando pra não sair da cabeça de vocês tá os apontamentos são as coisas mais importantes do WCM tá é apontamento se o pessoal falar é outra coisa WCM metodologia Lean Lean Manufacturing TPM TPS qualquer coisa é apontamento o rigor dos apontamentos é o segredo do WCM não tem outra e quem é que aponta digo quem é que aponta essas perdas chão de fábrica é às vezes é o operador às vezes é o cara que fica lá naquela máquina que a máquina para e o cara passa aqui ah, dá uma ajudinha aqui ele passa 20 minutos aqui o mano tentou ajeitar lá e fala obrigado cara, são muito amigos e aí ele não anota esses 20 minutos ninguém enxerga e aí no final ele coloca ele bate a meta ó, conseguiu bater a meta? Conseguiu se um colaborador pra você entender se um colaborador consegue bater a meta com paradas é porque ele tem tempo sobrando aí você já vai ver aqui ó ele vê ah, ele tem alguma atividade que não agrega valor que tá ocupando o tempo dele ou ele está desaturado desaturado é eu tenho meu tempo disponível e meu tempo de trabalho é desse tamanho meu tempo disponível e meu tempo de trabalho esse espaçozinho que fica aqui ó é desaturação e pra uma empresa não é legal porque a empresa quando ela contrata um colaborador é pra ele trabalhar as suas 220 horas seu a 8 ou 9 horas por dia e aí se aquele cara ele não produz por 9 horas a empresa tá perdendo dinheiro o dinheiro tá se perdendo pelo caminho é um desperdício né é um desperdício que ninguém enxerga e o desperdício normalmente é uma paradinha dessa uma paradinha onde chama o amiguinho e faz segura aqui parceiro e ele vai lá ele vai ajeitar ah, muito obrigado tá muito obrigado bate a mãozinha ele vai embora ele começa a rodar no final ele bate a produção e o cara e aí chefe bati a produção parabéns foi tudo tranquilo foi tranquilo a máquina quebrou aqui um pouquinho mas deu tudo certo o cara que bom que bateu a meta e aí os apontamentos como é que a fábrica vai enxergar essa perda aquela quebra de máquina quem vai evidenciar ela quem vai atacar aquela quebra de máquina aquele pequeno problema que pode gerar um grande problema então isso aqui pessoal é uma coisa que vocês amanhã quem trabalha dia de sábado ou na segunda-feira que ir lá e perguntar a gente consegue saber quais são os apontamentos de perdas da minha fábrica eu consigo enxergar de forma clara as perdas da minha fábrica é a primeira pergunta que você tem que fazer eu sempre quando vou na consultoria dentro das empresas é a primeira pergunta que eu faço e normalmente quem contrata consultoria é o primeiro nível e é o cara mais que tem que ter isso aqui e aí com todo milano do mundo eu pergunto tá claro pra vocês as perdas que vocês têm aqui dentro da fábrica me mostra me mostra como é que vocês têm e aí o que eu encontro é muitas vezes números que não batem com o outro ou dificuldade em alimentar uma planilha como essa tá entendendo acontece de plantamentos você chega no torre do menos me diz aí quais são suas perdas e ele não sei eu tenho muito problema disso, disso, disso aqui mas número tem número qual é a pior? qual é a pior? qual é que eu tenho que atacar? então acho que agora vocês entenderam a importância e qual é a estratégia né? por que que esse pilar ele é estratégico? porque é ele que vai apontar qual é a pior perda através dos apontamentos de chão de fábrica e aí a liderança ela é extremamente essencial extremamente essencial pessoal não tem outra a liderança é extremamente essencial porque ele que vai focar em fazer que os operadores sigam os padrões os padrões de apontamento eu quando era atlíder depois que eu trabalhei como supervisor eu tive muito problema comportamental de disciplina de manter aqueles apontamentos porque uma coisa pessoal e aí é uma dica de gestão tá? e é uma coisa que acontece comigo acho que acontece com todo mundo o que não é cobrado a gente não tem muito a gente não não valoriza muito é muito aquela história do cinto de segurança na década de 90 não era cobrado ninguém usava e aí campanhas 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 o governo começou a cobrar pesado e aí agora todo mundo usa virou um hábito virou um hábito usar hoje eu não uso porque eu vou eu vou perder minha conta na carteira ou não sei eu vou receber multa hoje eu uso pela minha segurança virou um hábito eu me preocupo com ele usar o cinto de segurança e é isso que a gente tem que fazer nos apontamentos é cobrar é olhar é apontar é mostrar o resultado pro operador que aí ele vai entender ele vai dizer ó não todo dia Diego vem aqui e pega meus apontamentos todo dia Diego quando tem um problema de muita perda ele vem aqui e ele vai procurar a causa raiz e isso que é bacana aí é mudança de cultura tá? aí falou de mudança de cultura é fazer com que as pessoas da fábrica apontem apontem seus próprios erros isso aí é muito difícil mas aí quando a empresa tá crescendo quando a gente tá trabalhando com bronze com prata principalmente as linhas de expansão isso aí já tá muito vivo você começa a enxergar e aí é é bem bacana essa parte de de evolução da metodologia dentro do 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 pilar né? e aí pessoal vamos lá pra vocês entenderem aqui a aplicação né? e depois disso depois disso tudinho o que que acontece? simplesmente existe essa ordem tá? essa ordem que é a ordem de implantação e aí ó checklist do WCM é o primeiro passo aí eu vou fazer o checklist pra saber onde é que eu tô então existe o checklist do WCM pra você saber o nível da fábrica pra mensurar então é perguntas que você vai dar pontuações e aí no final vai ter a pontuação sei lá pontuação 2 pronto de 0 a 100 tua fábrica foi 2 caramba 2? beleza então pronto tem uma caminhada aí de 98 pontos pra conquistar vamos embora e aí depois ó checklist e validação dos steps todo o pilar ele tem um checklist pra validação dos seus steps principalmente pilar de chão de fábrica tá? tô falando pilar de chão de fábrica ele tem a validação que é pra você entender pra você ir lá e ver tipo a validação de 5S existe papel no chão mas na linha modelo não tem parabéns nota 5 opa tem papel no chão nota 3 não ó tá podre nota 1 mais ou menos dessa forma e aí depois do checklist de validação dos steps auditoria interna normalmente feito pelo WCM suporte ou pela por um por um o gestor ou pelo plant manager ou por algum visitante ou alguém algum parceiro e aí faz essa auditoria interna pra dizer ó tu já tá apto a pedir esses pontos vai lá e pau pra pedir os pontos e depois a validação a implementação e a validação vai pra auditoria externa auditor você conseguiu implantar WCM assim iniciar a implantação tá? a implantação reativa reativa preventiva e proativa e aí você foi reativo reativo você resolveu e aí finalizando essa parte de implantação definindo a equipe do projeto entender as competências identificar lacunas de conhecimento e providenciar treinamentos porque o WCM vai começar a evoluir se eu vou evoluir o pilar de PD vai começar muito forte trabalhar muito na evolução do time criar o radar chart do time principal esse radar chart é um gráfico que existe no Excel que o WCM usa isso muito forte onde você vai exportar aquelas ferramentas que cada colaborador tem que se trabalhar e aí você vê aqui por exemplo tá 5G SMED 5W1H Standard Kizem e ferramentas de WCM então o pilar de PD é o pilar que na verdade ele vai trabalhar muito quando os pilares começarem a andar porque ele vai trabalhar com a evolução das pessoas no WCM então pessoal ficou claro pra todo mundo essa aí é a estratégia do WCM tá o grande segredo do WCM é criar um radar chart e também criar uma ferramenta chamada Rainbow Chart que é o o o radar de projetos então a sacada do WCM é criar esse radar de projetos e fazer com que as pessoas que não agregam valor ao produto tipo quem não for operador tem que dar projeto tipo eu sou supervisor eu tenho que dar projeto de melhoria porque eu sou só custo pra empresa e essa aí é uma das sacadas que poucas empresas fazem fazer com que o seu time de forma sistêmica tá pensando o que você pode falar Diego na minha empresa tem Kaizen ah Diego na minha empresa existe um grupo de melhoria mas será que isso aí é sistêmico será que isso aí roda bem será que todo mundo tá dentro desse grupo focado em melhorar será que existe exposição das pessoas que não estão aplicando o Kaizen ou das pessoas que estão aplicando exposição positiva então é isso que existem algumas ferramentas pra atacar isso radar chato é uma delas também que vai mostrar quem é o cara mais evoluído da fábrica e quem é que tá lá embaixo então WCM é muita exposição expõe você por bom e expõe você por ruim WCM é fantástico eu gosto muito de WCM e assim eu comprei a ideia e onde eu vou eu levo como uma solução para as empresas e solução para a vida das pessoas principalmente pra quem conhece WCM pessoal principalmente pra quem fala sobre WCM a autoridade e a confiança que você tem quando você conhece uma ferramenta dessa né e aí pessoal focando muito no que as pessoas vieram falando aqui mandando mensagens foram muitas mensagens agradeço muito a vocês sobre essas mensagens que vocês passaram durante esses dias foi muita mensagem muita ligação jeito de fora tem o pessoal aí de Portugal obrigado por lá acompanhar a gente tá pessoal de São Paulo pessoal de Minas pessoal do Sul eu vi lá de tudo que é canto né tipo lá o código o código postal tinha de tudo que é canto lá e aí muita gente aqui de Recife né muita gente da Paraíba também que é muito forte pessoal da Paraíba também é muito interessada nessa parte da WCM porque eles também estão próximos ali do polo industrial e aí isso é muito bacana e de acordo com essas perguntas de acordo com todas essas solicitações de várias coisas que me falaram nesses dias a gente entendeu aqui ó que se você quiser implementar o WCM quais são as opções que você tem hoje ah Diego eu quero implementar o WCM eu quero implementar o Lean eu quero implementar uma cultura enxuta na minha empresa quais são as opções que eu tenho hoje essas opções que você tem hoje é contratar uma consultoria especializada do WCM por um valor altíssimo mas o resultado também vai ser um milhão de vezes maior do que esse valor que você vai investir contratar profissionais de classe mundial que conhecem a metodologia ah contrata Diego contrata Fulano contrata Cicrano e aí pra ajudar implantar aqui na metodologia ou estudar né não vou fazer um curso vou fazer um treinamento ou vou ver uma live aí do Diego vou participar de um workshop né pra ter uma certificação e me tornar referência na metodologia mas a gente sabe que um workshop não vai levar você como referência na metodologia eu simplesmente tô tirando você daquele zero né lembra dos cinco pontos do Pilar de PD não conhece agora vocês estão no nível dois conhece mas não aplica se a partir de segunda vocês começarem a aplicar o WCM ou o Lean ou o Pensamento Enxuto aí vocês vão estar lá no Aplica com Supervisão ah Diego tô implantando aqui uma metodologia me ajuda aí com essa ferramenta aí vai lá você foi pra passo três então vocês tem essas opções e aí entendendo essa necessidade do mercado que tem aqui em Recife na região a gente criou o WCM Expert tá que é um novo treinamento totalmente reestilizado falando só de WCM focado só em WCM e aí ó programa de invenção com mais de sessenta e oito horas vai ser a maior carga horária que existe no mercado com conteúdo em formato exclusivo pra tornar profissionais comuns e profissionais de classe mundial tá World Class Manufacturing e aí ó pra quem é esse curso Diego será que é pra mim que eu sou operador que eu não tenho um estudo lembra que eu falei que WCM é pra todos lembra que eu falei que WCM qualquer um pode aplicar então aí ó profissionais da indústria da engenharia de processo de manutenção de qualidade de logística empresários e gestores que queiram aplicar isso dentro de suas empresas estudantes de maneira em geral pessoas que buscam oportunidade dentro do WCM em alguma empresa que trabalha com WCM então esse curso é pra vocês vocês que querem crescer vocês que estão os inquietos as pessoas que não querem estar onde está que querem dar um passo a mais na sua carreira esse curso é pra você tá e aí quais são as vantagens né de ser um de ser um expert em World Class Manufacturing Diego o que são as vantagens eu poderia passar aqui a noite todinha falando pra vocês as vantagens que essas metodologias trouxeram pra minha vida tá hoje eu estou aqui por causa dessas metodologias então eu já tenho umas vantagens né que eu nem estaria aqui falando pra vocês mas aí ó entender de forma estratégica os processos que é bacana tá que é o que eu estou mostrando pra vocês aqui forma estratégica o processo é realmente atuar com projetos de média e alta complexidade é saber fazer projetos de verdade trabalhar com Quick Standard Major e Advanced Caizense isso é muito importante é muito bom pra nossa carreira e aí se destacar no mercado de trabalho e ainda mais o que é que vai ter dentro desse treinamento do expert pra conhecer ó todo o conceito de WCM tá o que é de onde veio pilares técnicos passo de implantação os sete passos do WCM matriz e direcionador infraestrutura sistema de auditoria passando por todos os pilares ó pilar de segurança matriz S cruz verde pirâmide hunt a maioria dessas ferramentas aqui vocês vão aprender na prática tá vai ter teoria e prática e aí pilar de CD aprender a fazer todas as matrizes do pilar de CD do CD falar um pouquinho sobre o Matisse T também saber como é essa questão do giro do CD pilar de melhoria focada trabalhar com quick case espaguetes chat 5G 5 perguntas para zero defeito gestão de projetos no pilar da organização trabalha trabalhar com todas essas ferramentas do pilar de organização do posto de trabalho é muito é balanceamento operacional e amazume fêmea dos processos controle de qualidade cartão WO e aí no pilar de manutenção redução do tempo de limpeza restauração de condição de base rota CUR aprender na prática a fazer uma rota CUR para conseguir aplicar dentro do seu posto de trabalho na sua empresa eliminação dos locais de difícil acesso no pilar de manutenção profissional análise de calça raiz trabalhar com SMED trabalhar com MTTR MTBF trabalhar com ORE aprender a fazer a interação com os operadores e a manutenção autônoma fazer as atividades de restabelecimento de condição original dos equipamentos então o pilar de manutenção profissional é fantástico tem muita prática tem muito conteúdo e aí no pilar de implementação de qualidade vocês vão aprender todas as ferramentas de qualidade que existem dentro do WCM vai trabalhar com a matriz X vai trabalhar com o Pocayoc com o FEMER com o 5WH em Chicago Ocurrence que foi uma coisa que perguntaram alguns lá no grupo Diego Ocurrence O Lease é uma ferramenta muito avançada mas eu sei aplicado sem ensinar a vocês então vocês vão aprender a fazer o Ocurrence o Lease bem feito é uma ferramenta que é muito difícil de ser aplicada mas também ela é fantástica o resultado e aí pilar de logística trabalhar com o SMED porque o SMED e o SMED não é manutenção mas a logística apoia na manutenção no setup rápido na troca de ferramental então na logística a gente vai ver o SMED também VSM mapeamento de fluxo valor que é fantástico a gente vai ver Kanban Just Time LCA criação de fluxo Milk Run logística 4.0 layout mexer em layout vai ser top pessoal realmente é muito conteúdo pilar de gestão preventiva de produto trabalhar com o EPM Info sete passos para o desenvolvimento do produto modelo de avaliação sete passos do EPM e sete passos da proposta do EPM dentro do pilar de gestão preventiva de equipamento vocês vão aprender FEMEA do equipamento definição conforme a exigência integração dos fornecedores desenvolver e monitorar todas as etapas do projeto aprender o que é o LCC o que é o QFD e a MPI que são ferramentas fantásticas que realmente fazem a diferença no processo e fazem a diferença no projeto pilar de desenvolvimento de pessoas trabalhar com essa ferramenta fantástica TW, TTP e ECA aplicar numa validação real e aí, passos para a eliminação sete, quatro passos para a eliminação do erro humano trabalhar com LUT matriz de competência matriz 3, 3, 3 radar chart desenvolvimento de equipe de alta performance e análise de perfil comportamental aqui, isso aí é um plus da minha formação de coaching a gente vai fazer uma análise de perfil comportamental de todas as pessoas que estão treinando dentro do nosso curso e aí, pilar de meio ambiente auditorias internas compromisso com a ISO impacto ambiental aspecto ambiental vai trabalhar com legislação pirâmide ambiental e os oito R's ontem aqui eu mostrei os cinco R's mas existem os oito R's e aí, energia vamos falar sobre controle de equipamento redução do consumo de energia melhoria de condições de equipamentos medição e análise de dados é muito conteúdo, pessoal mas vocês acham que parou por aí? parou não, pessoal e aí, ó o que é que você vai receber de participação pra esse treinamento do WCM Expert você vai ter cinco encontros presenciais, tá? que vão dar 45 horas de conteúdo mais cinco encontros online e ao vivo pra de 15 horas de conteúdo, né? pra gente tirar as dúvidas e pra e vai ter mais conteúdo principalmente focado em pilar gerencial a gente vai ficar muito em teoria porque a ideia do curso no presencial a gente vai ficar muito em prática e a teoria a gente deixa pras lives que vai ser gravadas e aí vai ficar como material pra vocês também o kit exclusivo com 40 ferramentas você vai ensinar as ferramentas passa pra gente vai sim todas as ferramentas vocês vão receber essas ferramentas no Google Drive onde vocês tem a possibilidade de usar elas de baixar pra vocês e vocês usarem à vontade quanto tempo quiser acesso exclusivo a esses vídeos esses quatro vídeos que a gente teve aqui no WCM Descomplicado então quem fizer esse curso vai ter o acesso exclusivo a esse vídeo e terá dúvidas também tudo que foi falado aqui e aí 5 horas de mentoria com o expert ou com alguém que tem habilidade pra implantar a metodologia lembra que eu fiz uma entrevista com o Fernando Vidal ele é um parceiro nosso esse cara ele é monstro no WCM ele é um dos caras que vai apoiar vocês na implantação de qualquer tipo de ferramenta no game na fábrica de vocês ou na faculdade ou em algum projeto de vida alguma coisa que vocês queiram fazer então vocês vão ter direito a todas essas horas aqui de treinamento e aí pessoal uma coisa que é exclusiva exclusiva do WCM Expert tá é o único curso que vai ter academy a gente vai trabalhar com academy então academy é um conceito do WCM existe academy e dojo room então a gente está iniciando com a academy e a meta que a gente começa também a fazer as dojo rooms mas aí a gente vai ter uma academy com uma rota de aprendizagem então é um tipo de curso totalmente diferente é uma imersão totalmente diferente totalmente focada na evolução das pessoas que vão fazer esse treinamento e aí ó de bônus ainda não acabou tá tem mais e aí de bônus ainda tem a certificação de yellow belt com mais nove horas de curso de yellow belt pra você aprender o Six Sigma pra você dar um passo aí pra quem sabe fazer um green belt um black belt e se tornar um master black belt que também dá muito status e muito conhecimento pras pessoas e aí na emenda desse curso você vai ver a história do Six Sigma segredo de sucesso infraestrutura de liderança melhoria dos processos especificações do cliente reduzindo variações demais vai aprender também o DMA DV também vai aprender as práticas com ferramenta tem muita prática nesse curso ele é feito com Brenda Carvalho e Brenda é show de bola ela vai ensinar a fazer cada etapa do DMAIC e também principalmente nas práticas com essas ferramentas e aí mais bônus tá pessoal isso aí não para né vou até falar com o pessoal do marketing tem muito bônus mas aí vamos embora acesso a comunidade exclusiva do WCM Descomplicado para profissionais de classe mundial networking informações e central de ajuda então vocês vão ter networking com muita gente principalmente com gestores e tem até plant manager dentro desses grupos tá e aí você vai ter uma central de ajuda para a implantação de alguma coisa fora aquelas 5 horas você ainda vai ter esse acesso a essa ajuda vitalícia para quem fizer esse tipo de treinamento e aí garantia total isso aí que é mais bacana tá pessoal se você aplicar alguma ferramenta que foi ensinada por mim nesse treinamento e realizar a mentoria mesmo assim não conseguir resultado com ela em um ano a gente devolve 100% do dinheiro de vocês pessoal isso é garantia de aprendizado então Diego fiz o curso implantei não teve resultado eu vou lá na sua fábrica tentar ver o que foi que você fez de errado ou o que você aprendeu de errado porque se existe a ferramenta essa ferramenta ela funciona e aí é a garantia que você vai implantar e que você vai sair daqui aprendendo todas as ferramentas ou as principais ferramentas vai aprender tudo pode ser que você não aprenda tudo mas as principais que tem a ver com o seu perfil a ideia que você aprenda e aí você deve estar pensando Diego está falando Diego está mostrando aqui está mostrando muita coisa boa que boa esse curso deve valer oi na cara deve ser absurdo esse curso mas aí eu vou falar alguns preços para vocês de como é cobrado esse curso esses cursos no mercado e por nós também eles separadamente normalmente o curso de imersão do Expert presenciado 45 horas ele está em torno de mil e mil duzentos reais a certificação Lean Six Sigma normalmente no mercado ela cobrava duzentos reais por nove horas as cinco aulas online ao vivo do WCME Expert que vão ser gravadas elas vão ser vendidas por quinhentos reais o kit exclusivo de ferramentas e planilhas normalmente a gente vende ele por trezentos reais a mentoria e aí por especialista fazendo uma pesquisa de mercado pessoal é em torno de mil e quinhentos a dois mil reais eu coloquei aqui mil e quinhentos eu potei para baixo e aí o acesso da comunidade de WCM descomplicado isso aí não tem preço isso aí é é uma coisa que é imensurável e aí vocês podem ficar imaginando caramba realmente ficou muito caro quanto é que dá isso tudinho Diego três mil e setecentos reais caramba é muito caro realmente é muito valor será que é muito valor? eu me lembro de ter feito uma formação em coaching há um tempo atrás que foi mais ou menos sete a oito mil reais e mudou a minha vida se eu soubesse o que ia acontecer lá e eu precisasse pagar quinze eu pagava tá? então pra crescer o crescimento pessoal não é dinheiro é investimento mas Diego três mil e setecentos reais tá muito caro aí se você acha que três mil e setecentos reais é muito caro será que três mil e setecentos reais é muito caro pra arrumar um novo emprego pra ter estabilidade financeira pra ser pelo mercado pra aumentar a lucratividade do seu negócio se você for empresário pra investir no seu conhecimento em você que é uma coisa que ninguém tira pra fazer network com qualquer tipo de profissional ter tranquilidade pra falar com qualquer nível de profissional será que isso é muito caro? olhando dessa forma a gente já começa a ver que não é tão caro que aí a gente pensa ah um iphone quanto é um iphone? um iphone a gente compra um iphone às vezes de cinco mil reais e qual é o tempo de conhecimento que a gente vai ter dali o que é que aquele iphone vai me trazer pra mim se não só status e aqui eu tô falando de conhecimento realmente coisa agregada e aí pessoal a gente sabe que pra alguns isso aí é muito dinheiro a gente sabe e eu que não tenho dinheiro nem pra comprar esse iphone posso tentar a gente sabe disso a gente sabe que realmente esses valores são muito altos pra mercado e pra situação financeira aqui da região acho que pro Brasil tudo e aí o que foi que a gente decidiu aqui da WCM Descomplicado a gente resolveu eliminar todos esses valores então a gente eliminou todos esses valores a gente eliminou esse treino de sete cento não existe isso e aí vou me lançar com esse treinamento de WCM por apenas 12 de 99 reais pessoal é parcela de cinemia com o namorado ou a namorada final de semana é parcela que a gente gasta no show 99 pra gente se tornar um profissional de excelência 12 vezes de 99 reais pra se tornar um profissional de excelência um profissional disputado no mercado acreditem que isso acontece com as pessoas ou 997 reais à vista aí você vai ter um desconto de mais de 200 reais sobre esse mais de 200 reais não 200 reais exatamente do treinamento e aí aí é o valor aí é o valor que esse aí eu consigo pagar esse aí dá pra mim e aí ó eu tenho duas notícias pra vocês tá duas notícias a primeira é que por ser uma imersão presencial temos limitações geográficas né de escra que realmente eu não consigo colocar muita gente dentro da sala e minha ideia não é lotar uma sala eu prefiro fazer 10 cursos se encher de jeito eu prefiro encher uma turma e fazer outra depois encher outra e a gente for aumentando a quantidade de curso do que realmente colocar 30, 40, 50 pessoas dentro da sala que é pessoal que não tem desenvolvimento dessa forma tá acredite não tem desenvolvimento sala lotada não é exemplo de curso eficiente e simplesmente é demanda então não tem desenvolvimento eu não consigo dar atenção a 50 pessoas dentro de uma sala eu não consigo tirar dúvida de 50 pessoas então vai ficar aquele curso realmente muito sistemático e eu quero uma coisa muito focada então aí tem essa limitação então as vagas são limitadas ok e aí ó essas primeiras turmas do WCM Expert eles estão disponíveis aqui apenas em Pernambuco ontem o pessoal de João Pessoa já tava querendo um treinamento pra lá mas por enquanto vai ser apenas pra Pernambuco na cidade de Recife e Cabo de Santo Agostinho as duas cidades vão ter cursos simultâneos tá de WCM Expert e aí é pra fechar o ano com chave de ouro e começar 2020 com todo o gás e aí são poucas vagas depois escolheram fazer algo focado que eu já falei é focado tá pessoal é realmente um curso de desenvolvimento totalmente diferente do que eu já fiz daqui pra trás totalmente diferente do que já existe no mercado não tem nada parecido do que isso realmente é um curso totalmente reestilizado focado no seu desenvolvimento e aí as datas por encontros de Recife tá aqui ó vai começar agora dia 17 de novembro tá bem em cima tá já o de Recife e aí dia 1 8 e 22 de dezembro e a gente dá uma paradinha pra dia 12 de janeiro terminar e começar 2020 com todo o gás carro de Santo Agostinho vai ser 15 e 22 de dezembro já tem um pouquinho mais de tempo 5, 9 de janeiro e 2 de fevereiro então já vai começar também 2020 na pegada carro de Santo Agostinho e Recife estão aí com essa grande oportunidade de conhecer sobre essa ferramenta fantástica e aí não deixe pra depois aproveitem o momento pra investir em conhecimento já dei um exemplo aqui de investimento em conhecimento o que você leva o que você aprende ninguém tira e isso é importante imagine você debatendo com qualquer tipo de profissional de qualquer negócio pessoal imagine você entender de processo imagine você conseguir numa entrevista se destacar daquelas pessoas que estão lá que muitas vezes tem muito mais estudo do que vocês mas não conhecem sobre processos então imagine isso imagine vocês conseguirem ter essa tranquilidade essa tranquilidade que hoje graças a Deus eu tenho agradeço muito a Deus por ter colocado algumas pessoas e principalmente essas ferramentas na minha vida porque hoje eu converso com qualquer nível de pessoas eu converso com pessoas de fora eu converso com gente de outros países porque a linguagem é padrão a linguagem do Lean é padrão então você consegue conversar com qualquer tipo de pessoa com confiança imaginem isso pessoal você com confiança numa entrevista pra dizer esse eu vou escolher ficar aqui nessa empresa isso é meio que utopia mas é o que acontece tá pessoal é a realidade e aí ó vamos começar 2020 com o pé direito tirar dúvidas ou realizar matrícula nesse curso corram tá corram porque teve algumas pessoas que já antes de lançar já estavam pedindo então essas pessoas aí eu já vou dar um alô pra eles pra ver se eles vão efetivar essa vontade que eles tinham mas lembrando que aqui não tem vaga marcada não tem isso de que já falei com o Diego é quem chegar primeiro quem confirmar que vai fazer que vai ficar que vai fazer parte desse primeiro grupo seleto tá e aí ó aqui tá meu número meu whatsapp tá no grupo eu queria muito agradecer a vocês tá pessoal agradecer a meu primo Ricardo aqui vem aqui pessoal que deu apoio aqui tá que é um cara aqui que tá emergindo também no link apresentar ele aqui ó boa noite pessoal Ricardo aqui ó ele que foi o meu o cara que ficou vendo a melhoria ele que foi o cara que foi dando feedback dele que faz isso faz aquilo faz aquilo então obrigado parceiro valeu mesmo e aí pessoal quer saber se vai ter o certificado do curso vai ter o certificado eu vou calma aí que eu vou fazer a resposta tem pergunta lá tem eu vou fazer as perguntas calma aí a gente vai fazer pessoal então não saiam do grupo a gente vai fazer umas perguntas e aí vocês vão responder no sistema essas perguntas quem acertar uma quantidade X de questão que vai ter lá no formulário você vai ganhar o certificado quem não acertar você tem que tentar até ganhar o certificado então é a prova santo que você tem que aprender no WCM Expert também vai existir uma prova no final do curso porque eu vou garantir que você sabe WCM eu vou garantir que os meus colaboradores são diferenciados o meu colaborador não desculpa os meus os meus alunos eles são as pessoas preparadas para o mercado ninguém vai sair do meu curso sem uma comprovação minha não é só o certificado vai ter uma prova uma prova para a certificação que dia que isso eu não passar aí você vai fazer até você passar porque eu não vou fazer que vocês investam todo o tempo e dinheiro de vocês para que vocês não só aprenderem então isso aí vai ser uma parte do WCM descomplicado queria agradecer muito vou responder algumas perguntas e aí não percam essa oportunidade meu número está aqui já vou mandando um alô aí se se interessarem para fazer grupos empresa em company já vejam aqui como é que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho fala aí A maioria do pessoal queria saber sobre o certificado que tu falou e o Carlos perguntou sobre se dá uma explanação sobre o Kaizen e o cálculo do WC quando você estava explicando na introdução Sobre o Kaizen explanação sobre o Kaizen o Kaizen ele é muito focado a base do Kaizen é o PDCA então é muito de planejar quais são as atividades de planejamento quais são as atividades que eu estou implantando o Kaizen dentro da fábrica quais são as atividades que eu estou checando porque o PDCA é o seguinte quando chega um C e se não der certo eu volto para o P então fica PDC 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 e aí se o C der ok eu chequei e o Kaizen funcionou eu vou para o A que é agir expandir deu certo vou aplicar e vou criar o projeto beleza? então de forma bem simples e rápida é muito disso quer aprender mais faz o WCM Descomplicado que ali você vai aprender a criar um WCM e apresentar isso para o gestor que aí é mais bacana ainda uma apresentação padrão de um Kaizen que isso aí é material exclusivo e sobre foi o que que ele falou o BC o BC é o custo-benefício é muito o cálculo do custo-benefício é simples é quanto eu investi e quanto retornou o cálculo que o pessoal do CD usa é muito para cada real investido quanto voltou de dinheiro então é muito isso para cada um real voltou três reais então às vezes eu gastei cem mil reais para um projeto acontece pessoal tem projeto de dois milhões tem projeto de cinco milhões depende do projeto e aí o cara vai caramba deu cinco milhões para um projeto sim ele aplica cinco milhões qual é o retorno? o retorno foi trinta milhões o retorno foi cinquenta milhões então se eu investi cinco milhões e o retorno foi cinquenta milhões um para dez então a cada um investido voltou dez então a cada um real investido voltou dez reais e aí eu consegui cinquenta milhões beleza? essa aí é a lógica do cálculo do BC pelo menos o que eu aprendi foi assim ah Diego faz diferente então me ensine lembra que eu disse que WCM todo mundo teria que a gente estava aprendendo mas eu sempre os cálculos de BC eu fiz dessa forma e o que eu aprendi com o pessoal do costo-depointment foi dessa forma beleza? tem mais alguma aí pergunta? tem a cara está perguntando se tem algum curso parecido online com certificado parecido online parecido vocês vão encontrar cursos parecidos com essa live com essa live com esse workshop aí vocês vão encontrar cursos com parecidos com esse workshop mas é aquela história vocês não vão aplicar vocês só vão escutar que é o que eu estou fazendo aqui para vocês eu estou só mostrando eu estou tirando vocês do zero agora Diego sobre esse WCM expert que você está falando não tem curso nenhum esse curso é único não existe curso parecido com esse online não se pode comparar o curso online com o curso presencial não tem nem comparação a formação online ela não vai ser compatível com a presencial pelo menos na minha opinião de forma alguma então existe? existe vai ser mais barato? também vai ser mais barato e o conhecimento também vai ser menor então vai ser tudo muito proporcional ela vai ser mais rápida ela vai ser mais barata e você vai aprender menos essa aqui ela vai ser um pouco mais cara você vai passar mais tempo na imersão e você vai aprender muito mais aí é a questão do peso que você vai ver o que realmente o que agrega valor o que não agrega o que realmente vai fazer diferença para você mas que se existe existe sim tá pessoal agora é muito um curso parecido com essa live aqui que eu estou fazendo com vocês eu tenho alguns cursos presenciais de presenciais não online de WCM que eu peguei até para me ajudar com o material e é muito isso aqui é muito falar mostrar ensinar aqui mas é aquela história eu não vou enxergar se você está fazendo e no meu presencial eu vou enxergar se você está fazendo errado e vou ensinar a fazer o certo beleza? mais alguma? coloca na tela que tem as datas que o caso escrever as datas e os locais as datas são essas aqui eu não sei se dá para ver tá bem claro então pronto Recife são essas datas dia 17 de novembro então está bem em cima esse aí vai vai começar com todo gás e aí 1,8 e 22 de dezembro 12 de janeiro Cabo e Santo Agostinho 15 e 22 de dezembro 5 e 9 de janeiro e 2 de fevereiro tá? aqui o de Recife vai ser no Derby tá pessoal? vai ser no Derby numa sala lá incrível bem legal numa sala que a gente vai conseguir fazer muita prática então tem um espaço bem legal e no Cabo de Santo Agostinho é lá no hotel Intercity tá? dentro do shopping Costa Dourada Eduardo perguntando se a gente também tem o Power BI Power BI Power BI ainda não vai ser um curso atacado pela WCM descomplicado né? então o foco o nosso foco é WCM o nosso foco é WCM mais alguém? beleza pessoal? então obrigado quem tiver ainda dúvidas coloca aí nos comentários e posteriormente eu vou responder também nos comentários tá? ou dá uma ligada pra mim aqui ó dá uma ligada manda uma mensagem eu sou um cara totalmente acessível tá? então eu tô fazendo essa live com vocês vocês me deram a liberdade pra entrar dentro da casa de vocês ou no escritório ou no trabalho ou na rua ou em casa onde vocês estiverem e eu agradeço muito agradeço pela oportunidade agradeço por vocês aceitarem receber esse pouco de conhecimento que eu tenho tá? porque é pouco mesmo WCM é muito grande mas eu acho que assim basicão o que as empresas precisam realmente eu aprendi e aprendi muito bem e aí eu consegui graças a Deus repassar pra vocês então eu queria agradecer a Ricardo novamente agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a vocês que estavam aí assistindo tá? porque eu só tô aqui porque vocês estão aí então valeu mesmo repasse esses vídeos vão ficar vão ficar no ar por algum tempo tá? ele vai sair do ar porque isso aí vai ser um conteúdo exclusivo só pro pessoal do curso mas aí enquanto eles aproveitem chame as pessoas pra olhar eu vou passar o PDF daqui a pouco tá? é 9h15 eu acho que lá pra eles quando eu chegar em casa 10h eu passo o PDF revisado pra vocês e aí vocês vão ter essas informações pra olharem pra checarem pra entender as datas pra realmente ver se dá pra vocês que realmente dá dá isso aí dá pra todo mundo lembrando vamos voltar aqui é só apenas 12 de 99 reais valor agregado vamos ver se o valor agrega e vamos ver o resultado beleza pessoal? obrigado novamente fiquem com Deus trabalhem estudem foco no resultado e Lean e WCM é a mudança de cultura é a mudança da vida das pessoas é a mudança das empresas tá bom? tchau tchau até mais e fica com Deus valeu e aí e aí e aí